Olá, meu nome é Ana Cláudia e esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E o vídeo de hoje vai ser pra eu mostrar a segunda parte da minha coleção de livros e a minha coleção de marcadores. Vamos lá? Pra começar o vídeo de hoje, vamos começar então com a nova fronteira. Eu tenho essa edição do Alto da Compadecida. Gente, essa história é fantástica. Essa daqui é uma versão em peça de teatro. Pra quem ainda não assistiu a versão cinematográfica do Miguel Arraiz, fica super dica. É maravilhosa essa história. E o marcador que eu uso é esse daqui. Eu comprei uma caixinha, coisa mais fofa, com 30 marcadores desse. Eu já dei alguns e... Então eu não tenho mais os 30. Eu tenho bastante deles ainda. Outro livro que eu tenho é As Aventuras de Pi. É o marcador que eu uso. É esse daqui. Que me lembra muito a questão do zoológico. Que é bem presente aqui na história. Fica super dica. E gente, que filme! A fotografia do filme é linda! É perfeita! Outro livro que eu tenho é essa coleção de Sherlock Holmes, da Nova Fronteira. E tá linda! Super recomendo! No primeiro volume, eu uso esse marcador. Eu peguei algumas imagens da série de TV. E fiz uma montagem no PowerPoint com umas frases emblemáticas do Sherlock. Umas frases clássicas. E imprimi com foto e recortei. E saiu esse marcador. Então se você tá fingindo, gosta de alguma imagem e quer montar o marcador. Só imprimir como foto. Aí depois você pode colar no fundo com papel cartão. E vai ficar durinho e super legal pra você usar como marcador. Outro livro meu é esse da JK. O Morte Súbita. E eu uso esse marcador que eu fiz com papéis coloridos que eu tinha aqui em casa. Estampadinhos. Recortei e preguei papel cartão atrás. E montei em vários marcadores. Que eu uso em coleções grandes. Ou algum livro que não tem uma história. Algo tão impactante pra eu usar no marcador. Pra simbolizar o marcador. E temos também o chamado do Cuco. Que é o mesmo estilo de marcador. Bicho da Seda. Quem está ansioso pra vocação para o mal. Que é o terceiro livro da série. Do Robert Galbraith. Acho que é assim que se pronuncia. E eu estou muito... Esse livro eu ganhei da Jéssica. De Amigo Secreto. As Vantagens de Ser Invisível. Junto com o marcador. Que atrás ele vem com um calendário. De 2015. Mas... Claro que eu não vou. Vou guardar bonitinho. Junto com o livro. E aqui nós temos a minha... Trilogia. De Jogos Vorazes. Pra essa trilogia. Eu fiz... Esses marcadores. Formato de pássaro. E uma flor. Em tecido. Eu fiz três iguaizinhos. Pra usar na trilogia. E eu tenho a minha cópia de A Hora da Estrela. Da Clarice Lispector. Que veio junto com esse marcador da cultura. Que aí eu estou usando na leitura desses aqui. Eu tenho... Essa edição ilustrada. Do Código da Vinte. Eu sou apaixonada na obra de Dom Brown. E eu quero completar minha coleção de livros ilustrados dele. E o marcador que eu uso é esse da Torre Eiffel. Que tem tudo a ver com a história. O outro. Que é o que eu estou lendo no momento. Inferno. Que também é uma releitura. E o marcador que eu uso. É esse daqui da Ponte. Se eu não me engano era na Inglaterra. Não sei o nome. E essa edição, gente, é linda demais. Eu vou deixar o link do post que eu fiz. Comparando a edição normal e a edição ilustrada. Eu mostro em detalhes dela. E agora eu tenho a coleção. Em edição normal. Dom Brown. Essa daqui é a Fortaleza Digital. Que foi o primeiro livro dele. E o marcador que eu uso é esse magnético. Do Gato de Botas. Quem resiste a esse olhar? Que é... É muito lindo. Opa! O outro. Anjos dos Demônios. Esse daqui eu ganhei de um amigo meu. O Rodrigo. Ele me deu esse livro. E o símbolo perdido. E aí, esse marcador aqui foi eu que fiz mesmo. Quando eu tava começando a tentar fazer alguns marcadores. Aí eu tenho também o Código da Vinte. Foi o primeiro que eu li dele. Que eu li pra escola. E o marcador que eu uso é esse daqui. Eu tenho 30 desse daqui. E eu andei doando alguns. Sorteando outros. Então eu já não tenho mais os 30. Mas eu comprei uma caixinha com 30. E esse daqui. Como eu havia dito. Eu ganhei do Lotufo. Rodrigo Lotufo. E o marcador é um outro que eu fiz. Que lembra a pirâmide. Simboliza a pirâmide. Que faz muita parte na história. Tem muita participação. O outro. Que é a minha cópia normal de Inferno. Essa capa ficou maravilhosa. E a história é fantástica. E o marcador que eu uso é esse de mãozinha. Que aí quando você coloca no livro. Ele fica assim. Outro livro que eu tenho do Dunbaral. É o Ponto de Impacto. Que é o meu preferido do autor. E eu uso esse marcador magnético. De uma swing d'ara. Que é uma coruja linda. Amo coruja. E essa daqui é fantástica. Tenho também. A cabana. E eu uso esse marcador. Cestante arqueiro são essas. Eu tenho esses quatro vizinhos da Imago. Das Brumas de Avalon. Já li. Gostei bastante. Da história. Porque da edição. É... Bom. Então. Tem bastante problema de revisão. Então deixou bem a desejar a edição. É... Pra eles. Eu fiz quatro marcadores. De espada. Apresentando a Excalibur. Deixa eu mostrar. Cada um eu fiz diferente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana tem mais. Até.